O que era para melhorar o jogo, acaba piorando ele, e é isso que vamos falar no vídeo de hoje. O problema das atualizações do Free Fire. E se é novo ou nova no canal e caio de paraquedas no meu pau, se inscreva aí embaixo para chegarmos a 100 mil inscritos e eu estar indo na Casas Bahia comprar um micro-ondas bebendo energético. E sem mais enrolação, teu pau na minha mão, ou meu pau na tua mão. Free Fire. Nosso joguinho tão amado e odiado ao mesmo tempo, eu já até gravei um vídeo falando sobre a possível falência do Free Fire em breve. Nesse vídeo, o Bruce Lee fez uma comparação muito boa. Ele comparou o Clash of Clans, que hoje é um jogo que perdeu quase todo o seu público, assim como o Clash Royale também. E o Free Fire está tomando o mesmo rumo, porque na minha opinião, ele ainda não acabou, porque não tem um jogo atualmente que bata de frente com ele. E não em questão de gráficos ou jogabilidade, mas em questão de acessibilidade, de você poder estar jogando com seus amigos, mesmo vocês não tendo amigos, poder ter um chat de voz para conversar com eles e ainda pegar em dispositivos relativamente fracos. Mas isso é questão de tempo para ter um jogo que acabe com o Free Fire, assim como ele derrubou o Clash Royale. As atualizações do Free Fire que eram para melhorar o jogo, é o que muitas das vezes está acabando com ele. A cada atualização, uma parcela de celulares e dispositivos são excluídos de jogar o jogo, porque vão ficando mais e mais pesados, assim como a sua mãe. E isso é preocupante, porque as pessoas que não tem condições de ter um aparelho melhor vão simplesmente desistir do jogo. A Garena só quer nos entupir de eventos, skins, mapas novos, precisando apenas lucros e metendo o papo no c*** de quem não tem um aparelho Ultra Mega Power Blaster Plus f*** para jogar o jogo. Já não basta que quem joga em aparelho fraco tenha uma desvantagem imensa para quem está em um PC game a 90 FPS no Ultra. A Garena ainda quer excluir essa parcela de jogadores que fizeram o jogo ser o que ele é hoje. Sem essa parcela que é a grande maioria ou está deixando de ser a maioria no Free Fire, teria esse público que ele tem ou teve. A cada dia o Free Fire está perdendo mais e mais do seu público, e não é questão de não avisar, porque a quantidade de pessoas que vem reclamando do jogo, dando feedback, tentando ajudar a Garena, e ela não ouve, ou quando ouve, faz uma mudança minúscula, assim como o meu papo, uma mudança que não faz diferença, tipo diminuir apenas um segundo de duração da bola do Hamish e do CR7. Ou quando faz uma atualização boa, adiciona um outro pior, tipo o Kong, que agora pode virar moita toda vez que abate alguém. Eu simplesmente estou desistindo da Garena. O que ela quer? Ela quer me botar de quarto, puxar meus cabelos e me chamar de p***? Só pode, porque, mano, eu iria adorar. Falei, mano, tu é gay? Eu também não sei se vocês perceberam, mas em toda atualização o Free Fire fica mudando a sensibilidade. Eu não entendo porquê, mas isso é outra cagada que a Garena fica fazendo. Fica difícil, principalmente pra quem joga de AWM e a sensibilidade fica mudando toda hora. Ou até mesmo pra quem joga de mira padrão, puxando a mira pra cima. Mas, fazer o que, né? Isso é uma escolha da própria dona do jogo, que tá deixando o Free Fire cair em um buraco tão profundo quanto o meu c***. Ela só pensa em lucrar, e esse é o problema. Parece que a Garena se tornou uma empresa gananciosa, que coloca os lucros acima de tudo. Principalmente agora, por causa das multas que ela veio a receber pro Lootbox. E mesmo assim, eu não entendo porquê. Ela ainda continua fazendo esses eventos. Se você entrar agora lá, vai encontrar algum evento de caro, que dá pra você ver que é um multibox. Que você vai precisar girar, 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 até na última chance você ganhar o prêmio. Mas, essa é só a minha opinião, e opinião é igual bubum, da quem quer. E eu tô aqui dando a minha pra vocês à vontade. Deixa o like se gostou do vídeo, e se é novo no canal, cai de boca no meu pau. Morri!